Olá, meu nome é Guilherme, sou advogado aqui no PG Law e esse é o PG On-Ware, o antigo PG Talks, mas renovado com conteúdos repletos de qualidade. Hoje mergulharemos num tópico crucial no mundo jurídico e que recentemente trouxe algumas discussões quanto à sua aplicação, os honorários advocatícios. Neste e no próximo episódio, vamos explorar as modalidades de sua aplicação legal e contratual, como essa prática se relaciona com as relações jurídicas, como influencia a remuneração dos advogados e como a recente decisão do STJ sobre a inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação arquitativa em causa de grande valor afetará o mundo jurídico. Neste episódio, conversaremos sobre os honorários advocatícios, a remuneração dos advogados. Buscaremos desmitificar dúvidas que frequentemente surgem no momento da contratação de um serviço jurídico. Neste cenário, é fundamental esclarecer os dois tipos principais de honorários de um advogado pode receber, os honorários de sucumbência e os honorários contratuais, ambos previstos em lei, mais especificamente o Código de Processo Civil e o Estatuto da OAB. Então vamos começar falando sobre os honorários advocatícios, a remuneração dos advogados. Buscaremos sanar dúvidas que frequentemente surgem no momento de contratar um serviço jurídico. Primeiro, é fundamental esclarecer os dois tipos de honorários que um advogado pode receber, os honorários sucumbenciais e os contratuais, ambos previstos em lei, mais especificamente no Código de Processo Civil e o Estatuto da OAB. Os honorários contratuais são aqueles que são previamente acordados entre o cliente e o advogado, muitas vezes formalizados em um contrato, e-mail ou mensagens. Eles não são apenas para o caso em que o cliente deseja juizar um processo, mas também em casos consultivos, como elaboração de um contrato, uma consulta jurídica sobre determinado assunto e outros. Este formato de contratação proporciona inúmeras possibilidades de remuneração, como contrato por horas trabalhadas, por movimentações e atos processuais, como ajuizamento da ação, peticionamentos, recursos e demais ações dentro de um processo. Também pode ser feito por valor fixo para patrocínio da demanda do cliente e até mesmo por êxito. Este formato de contratação proporciona inúmeras possibilidades de remuneração, como o contrato por horas trabalhadas, por movimentações e atos processuais, como ajuizamento da ação, peticionamentos, recursos e demais ações dentro do processo. Também valor fixo para o patrocínio da demanda do cliente e até mesmo por êxito. Por fim, os honorários contratuais proporcionam um senso claro de direção e previsibilidade, permitindo que ambas as partes caminhem juntas com confiança em direção aos objetivos traçados. Já os honorários de sucumbência são aqueles pagos pela parte vencida no processo à parte vencedora. Eles representam a remuneração pelo trabalho do advogado na defesa do interesse do cliente e são estabelecidos com base em critérios legais. A fixação dos honorários de sucumbência ocorre entre um mínimo de 10% e um máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor autorizado da causa. O juiz, ao fixar os honorários, deve se atentar ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de serviços, a natureza e a importância da causa, e ao trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Mesmo nos casos em que a parte for vencedor e vencido, o juiz deve fixar os honorários convenciais na forma proporcional, nos termos do artigo 86 do CPC, mas se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro pelos honorários. Além disso, o CPC também prevê em seu artigo 87 que, havendo diversos autores e diversos réus, os vencidos responderão proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. Por fim, ao ser proferido uma sentença fundamentada em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido, as despesas e honorários serão suportadas pela parte que efetuou a desistência, a renúncia ou o reconhecimento. Por isso, é muito importante estudar o acabamento da ação antes de ajuizá-lo. No próximo episódio, traremos a polêmica dos honorários de sucumbência e aplicação da equidade, bem como o posicionamento dos tribunais e como a recente decisão do STJ vem afetando os conflitos judiciais. E se você gostou do nosso podcast, não deixe de nos seguir no Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube e nas melhores plataformas de áudio. Fique à vontade para entrar em contato conosco via e-mail no info.pg.lo, caso tenha alguma dúvida ou pontuação sobre o tema. Então, muito obrigado e até a próxima semana.